Olá e bem-vindos ao Circuito Internacional do Bahrein aqui em Saquia. No grid os engenheiros estão fazendo as últimas checagens e logo daremos início à corrida de hoje. O Circuito Internacional do Bahrein dá muitas oportunidades para os jovens pilotos de Fórmula 2 mostrarem o que sabem fazer. A melhor chance de ultrapassagem está na Curva 1 e é lá que nós esperamos ver a ação acontecer. Há outra oportunidade logo depois da Curva 4. São nove curvas para a direita, seis curvas para a esquerda e possivelmente alguns pneus danificados na Curva 10, que é a mais fechada delas. E aqui vai o grid dos pilotos para a corrida de hoje. Nunes se alinha na pole, com Buanyu Zou ao lado. Analisando o resto do grid nós temos O Verscour, Daruvala, Felipe Drugovich e o Porcher. O Piastri, Tictum, Sato, o Bente Fiscal, o Zendeli, Samaya, o Liam Lawson e o Beckman. Armstrong, Lundgaard, Fittipaldi e o Jury Vips. Aitken, Nissani, Boschon e o Alessio Deleida encerra o grid. E agora é hora de seguir para a pista. David, você venceu três vezes aqui e em uma semana, em 2012. Como é que você fez para os seus pneus durarem nessa pista? Esses Pirelli se desgastam muito rápido. Para ser sincero, o segredo dessa corrida é largar bem para posicionar o carro nas melhores condições. Daí você economiza os pneus para se manter e forçar só no fim. É fácil falar, né? Mas não é fácil fazer. Ok, conseguimos a pole. Agora, para completar, só falta a vitória. Não vimos nenhum problema técnico nessa saída. Ligado com a rotação alargada. Não queremos ficar parados no lugar. E aí E aí E aí O que é isso? 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 Estacionou bem demais, colega. Vamos tentar conseguir uma vantagem sobre os pilotos ao redor quando for dada a largada. Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar. Prepare a embreagem. O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou ver, hein, Miel? Bem-vindido. Eu vou ver, hein. 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 Certo. Eu vou ver, hein. 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 14. Eu vou ver, hein. 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 Eu vou ver, hein.